Falando em materiais, onde é que eu acesso isso? Bom, eu tenho aqui a minha aleta de materiais. Se eu apertar e mantiver segurando nela, eu já vejo que eu tenho dois tipos diferentes. Duas aletas, duas interfaces diferentes para a mesma coisa. Antigamente só existia essa primeira aqui, que era o editor de materiais, agora que eles chamam de compacto, que é o editor padrão. No qual a gente vai entrando dentro das raízes, dos subgrupos que a gente vai acabar trabalhando. Para quem já mexia no 3D Max antigamente, essa é uma interface bem comum, está habituado. Hoje em dia, vocês já acreditam que quase não vão utilizar esse tipo de interface. Ela é uma interface boa, depois que eu já configurei todos os meus materiais, e eu só quero aplicar rapidamente na cena. Principalmente porque ela não ocupa muito da minha tela. Então, aqui eu teria a minha lista de materiais, posso ir rodando para baixo, ele vai mostrando diversos materiais, e eu posso arrastar e soltar em cima da minha cena. Porque eu não vou fazer isso agora. Fechando ele aqui, posso segurar, manter apertado o meu mouse, e vou trazer para a interface que vocês vão estar mais acostumados, que é a interface mais atual que a gente trabalha, tá bom? Então, nós temos diversas ferramentas aqui em cima, eu vou mostrando elas com calma, né? Aqui eu tenho o meu seletor, as opções dos tipos de materiais e mapas que a gente vai trabalhar. E aqui eu tenho o meu navegador, que está me mostrando essa tela, a gente já vai ver como é que isso funciona. E o editor de parâmetros do material, tá? Ou seja, aqui eu vou criar os materiais, aqui eu vou ver o meu mundo todo, né? A parte do meu mundo que eu estou vendo, dessa área aqui. E aqui eu vou editar os materiais. Quais materiais existem? Bom, vou fechar aqui, a gente vai conversar um pouquinho, ó. Eu tenho materiais, e aí eu tenho Autodesk, geral, Scanline e Mental Ray. Por que eu tenho essa divisão? Eu tenho essa divisão porque cada renderizador não vai necessariamente saber ler cada material. Então, por exemplo, o Scanline, que foi incorporado ao 3D Max, ele tem um material aqui Standard. Eu posso clicar, manter apertado, arrastar para o lado, e ele criou um material Standard, tá? Criou esse material 77 Standard, que ele tem alguns parâmetros aqui, que eu posso editar. Deixar ele aqui do lado um pouquinho. Em gerais, né? Mapas gerais, eu tenho algumas variedades aqui, tá? O mais comum que a gente vai trabalhar, material físico. Puxei para o lado. Tenho dois materiais aqui, o material Standard, o material físico. Eles têm parâmetros muitas vezes intercambiáveis, tá? Eu configuro eles de maneira similar. Por exemplo, Base Color e Diffuse Color é a mesma coisa. É a cor do material. A cor base do material ou a cor difusa do material. Aquela que vai me mostrar opaca. Mapa de refletividade, se eu entrar aqui, Reflection, mesma coisa. Vamos ver. Roughness, no nosso caso aqui, vai entrar dentro do Diffuse, ou Specular Level, Specular Color. Tá? Então a gente vai ter similaridades. Se a gente entender como isso funciona, a gente vai poder trocar de um para o outro de uma maneira relativamente indolor. Embora a gente vai acabar se acostumando com uma ou com outra, tá? Aí eu tenho aqui Mental Ray e eu tenho esse, por exemplo, Art Design. Por que que dentro eu tenho uma Binha Mental Ray? Porque esses são a interface, os materiais, da maneira que o Mental Ray consegue ler. Então, por exemplo, o Art Render vai conseguir ler o material físico, mas não necessariamente vai conseguir ler o Art Design. Já o Mental Ray, ele lê o material físico também. Ele lê o material Standard. Só que ele vai ler melhor os materiais Art Design, que são configurados para o algoritmo do Mental Ray. Alguns de vocês podem não ter Mental Ray instalado. E aí vocês não vão ver essa aba de materiais. Inclusive, se eu for no meu... na configuração aqui e eu mudar isso aqui para Scanline, por exemplo, nem sempre ele vai mostrar todos aqui, mas ele já mudou. Quando eu mudei para Scanline, o General já aumentou aqui o número de materiais possíveis, o número de materiais que vão ser lidos pelo Scanline. Mudar para Art, ele já reduz. Se eu mudar para Mental Ray, também altera os materiais possíveis. Então, muitas vezes eu posso estar procurando um material aqui e ele não... se eu não encontrar, talvez seja que eu estou com o meu renderizador selecionado diferente daquele que eu pretendo usar. deixar aqui em Mental Ray e dar uma olhada nas opções que a gente tem. Bom, notem que eu criei três materiais aqui e ele tem três elementos aqui, mas não está nada aqui, eu não estou editando nenhum material. A partir do momento que eu clicar duas vezes em cima do nome e ele botou esse tracejado ao redor do meu material, aí sim ele está, digamos, este material está carregado aqui para eu modificar esses parâmetros. então se eu começar a mexer a cor aqui, vou clicar em cima da figura duas vezes e ele aumentou o preview desse material. Se eu começar a modificar a cor aqui, botar um rosa-choque e ele ajustou ali, não mudou esse e não mudou aquele. Muitas vezes a pessoa está mexendo nesse aqui e acha que está alterando a cor desse aqui e fica surpreso se eu fizer isso aqui, acho que estou mexendo nesse material e aí falo, mas não muda nada, porque ele está mudando um outro material do lado. Se eu quiser trabalhar neste material, sou obrigado a clicar duas vezes sobre ele até ele ficar selecionado. e aí eu vou conseguir modificar os parâmetros dele aqui. Ok? Muitas vezes eu estou trabalhando com reflexo, com transparência e esse fundo padrão do material não me diz muita coisa. Então ele oferece eu colocar um fundo colorido aqui, para eu ver agora, ele já mudou como o reflexo funciona. Eu começo a ver esse padrão do fundo refletido no material. então ele me dá essa opção de colocar um fundo ali. Eu posso pegar o material da minha cena já, com o conta-gotas, tá? Então eu vou clicar e pegar na minha cena. Era esse material físico 76 que está aplicado lá nesse momento, né? Eu posso com o meu objeto selecionado e o material selecionado aqui aplicar o material à seleção, é esse botão aqui, e aí ele vai aplicar aquele material e eu posso organizar os meus materiais. se eu clicar aqui ele vai alinhar, distribuir. Às vezes eu tenho isso aqui muito espalhado na minha cena, criei materiais muito longe uns dos outros, fica difícil de trabalhar. Se eu clicar duas vezes sobre o material e apertar Z, ele vai focar naquele material, deu zoom naquele material. Sem nada selecionado, ele dá zoom para todos os materiais, mas eu sempre posso clicar para arrumar o layout, quando eu clico, ele arruma horizontalmente. Cliquei e mantive apertado, ele vai arrumar verticalmente. Ok? E esse do lado aqui, ele arruma as crianças, digamos, ele chama de children, que são os submapas e os submateriais que estão linkados a esse material primário, a gente vai começar a mexer com isso. Então, eu posso organizar tanto os materiais de maneira horizontal ou vertical e aqueles elementos que estão vinculados a esse material. Tudo bem? Obrigado.